Bom gente, seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa simplesmente muito insana Eu vou estar usando a câmera do Google Maps pra poder encontrar coisas bizarras às 3 horas da madrugada Será que a gente vai encontrar alguma coisa estranha? Tenho certeza que sim Porém antes, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários qual hora que você tá assistindo esse vídeo, fechou? O horário que eu estou gravando esse vídeo é exatamente 3 e 3 da madrugada, tá? Então comenta aqui a hora que vocês estão assistindo, esse vídeo provavelmente vai sair bem depois, né? Enfim, se você estiver assistindo esse vídeo no almoço, vou comentar o almoço aqui também Pra eu saber quantas pessoas assistem esse vídeo no almoço Bom, vou colocar aqui os meus fones super bonitinhos e agora vamos lá porque tem muito mistério Gostaram do cenário? Gostaram? Olha só o cenário novo aqui no canal O cenário um pouco blackout, quem gostou, comenta com o mais gelero e bora lá Vamos lá, já vou dar play aqui no vídeo Eita, meu Deus do céu, minha câmera aqui quase cai Vamos lá, já começou, vamos já prestar atenção O que que eu encontrei? Vamos ver Ai, meu Deus do céu, o que que será que ele encontrou? Tudo isso é que ele tá usando aquele Google Maps, né? Vocês sabem que eu já... Olha o que que tem ali, velho Mano, é uma noiva É uma noiva com uma cara toda branca, velho É como se fosse um fantasma, tá ligado? Meu Deus do céu, bora ver o que mais Undecorps, aliens Mano, será que aliens? Mano, será... Não, não é possível, velho Os aliens chegaram no Brasil, galera Misericórdia, cadê, velho? Não é possível Peraí Não Esse aqui que é os aliens Esse que é os aliens Porque se for, realmente faz sentido, velho Vocês viram a cara deles, como que tava, velho Ô, mano, é tipo... Olha isso aqui, velho Parece que eles são bem no rosto deles É tipo deformado, tá vendo? Muito bizarro, velho Mas fazer o que, né? Tem um que continuar Olha aquilo ali, velho Meu Deus do céu, rapaziada Mano, deixa o like se você não deixou ainda Se inscreve no canal Vamos ajudar a bater um milhão de inscritos aqui, tá? Sério Olha Olha, velho Que que é isso, velho? Mano Caraca, que coisa bizarro Mano, isso aqui é uma imagem Que é tipo, velho Olha isso, velho Tem muita coisa nessa imagem Mano, tem muita Mas muita coisa nessa imagem Que vocês não tem... Caraca, velho Vocês viram que apareceu ali Uma mulher com uma aranha De... Domesticando, velho Tá, agora vamos ver o super gato aqui Calma aí Super gato foi capturado Pela câmera do Google Maps, galera Será que é um gato fortão? Blindão? Boladão? Vamos ver Olha lá, caraca, velho Olha o gato O gatinho decidiu virar o Rambo Do Rambo, não Karate Kid, tá ligado? A mistura de todos Rambo com Karate Kid, não sei o que Enfim Sei lá, velho Peraí, galera Agora, pelo visto Eu vou entrar aqui dentro do Google Maps Né? Em 360 E eu vou poder controlar, velho Olha só que doideira Pronto Eu já tô aqui No vídeo 360, né? Que é dentro do Google Maps E meu Deus do céu, velho Peraí Olha quem tá ali, velho Olha quem tá ali É a Kissy Missy A namorada do Hang Yang, velho E eu que tô Olha, eu vou pausar Eu vou pausar aqui E eu vou mostrar pra vocês Que sou eu que estou controlando Porque muita gente Fala que é mentira, velho Vamos lá Chuck, olha pro lado Daquela casa Onde tem um carro Ali, ó Tá vendo? Aí, ó Isso Aqui, ó Tem um carro vermelho aqui Agora eu vou olhar pra Olha aquilo ali Ali tem a Kissy Missy Que é a namorada do Hang Yang Vocês sabem disso, né? Desse outro lado Tem o tão famoso Misterioso Hang Yang, velho Misericórdia E parece que eles dois Estão, tipo, dando Se afastando Um do outro Ai, meu Deus Peraí, alguém caiu Ah, alguém caiu, velho Meu Deus Mano, olha só, velho Tudo isso a gente consegue Através do Google Maps, tá? Eu achei esse vídeo aqui No Google Maps, né? Um site aí que tem Que consegue ver Vários vídeos Macabros, velho Mano, olha isso aqui, velho Cara, que o Mickey Consegui pegar no flagro Eu achei ela Pela... Pela... Olha o que ela tá fazendo lá, velho Ai, meu Deus O que... Mano, ela entrou dentro De uma casa ali Que eu não sei que... Ah... Eita! Meu Deus do céu Parece... Mano, parece que vai ter Um super confronto Aqui agora Aqui agora não foi eu Que tava controlando, tá? Foi automático Meu Deus Tá vindo o Hang Yang Tá vindo a Kissimmee também Ai, caraca Vai, 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 vai Meu Deus Eu não sei o que vão fazer Peraí Peraí Não, não Não aconteceu nada Peraí Não, não, não Eu achei que ia ter Uma super explosão Gigantesca Da galáxia De tudo Mas na verdade Eles só bateram A cabeça Os dois E caíram, velho Meu Deus do céu Mas vamos continuar Vamos dar continuidade Eu tô querendo gravar Mais e mais vídeos Assim dessas coisas Que tem do Google Maps Porque tem muitos mistérios Que a gente pode encontrar, velho Como por exemplo Olha isso daqui Olha isso daqui, velho Mano O que que será Que ele vai encontrar Com uma câmera do Google Maps Em um lugar Meio que deserto Digamos assim, né? Uma mão Enterrada, velho Mano Uma mão de um gigante Enterrada, velho Caraca Misericórdia Mano Peraí Será que essa mão é de Nossa, velho Mano Não sei Comenta aqui Quem que será aquela mão ali, velho E o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, velho? Vamos ver o que que é isso aqui, meu culpa Tem umas... É árvore? É mato aquilo ali? Tá bom Eita, meu Deus do céu Tá até caindo aqui meu microfone Peraí 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 Pausei Apareceu um bichão preto ali, velho Que estranho Mas tá Vamos continuar Olha Vocês viram? Olha Mano Ah não Peraí Aquilo ali é macabro Aquilo ali é muito macabro Olha isso daqui, velho Mano É o pé grande É o pé grande, velho Mas pelo visto aqui Ele tá com o pé pequeno, né? Mas tudo bem Ah Que é isso? Meu Deus do céu Olha Mano Tem uma mistura de coisas aqui Doidas Que foi o capi... Nossa O negócio de Star Wars também, velho Vamos ver Mano O oceano, velho Mano Falando em oceano, velho Quem quer que eu faça um vídeo aí De coisas obscuras Que tem dentro do oceano Porque pra quem não sabe O oceano O oceano só foi É... O oceano ele só foi 4% explorado, velho Então tipo assim Imagino tanto de coisas ainda que tem É... Que não foi explorado ainda E eu posso fazer isso Porque com a câmera do Google Maps Ou com coisas aí Sei lá Eu posso fazer coisas do oceano também Se vocês quiserem Comenta aqui Eu quero coisas do oceano também Que eu vou fazer também Fechou? Bora, bora da continuidade Olha isso aqui agora O que que é isso Nessa plataforma? Ai meu Deus O que que será que vai... Mano Ah... Nossa, velho Olha Mano Isso aqui é... Caraca É uma realidade totalmente Aleatória, velho Encontrada Pelo Google Maps, velho Pra quem não sabe O Google Maps, né O satélite que tá no céu Entendeu? E tipo assim Eles conseguem ver tudo, mano Mano Olha isso, velho Será que isso aqui... Não, isso aqui não pode ser real, velho Mas, mano Fica a curiosidade Ninguém se for verdade Tá ligado? Nossa, velho Lugares Antes Nossa, velho Olha Coisas de antigamente Coisas que eram atuais Todos destroçados Tá ligado? Vamos ver aqui O que que vai ter aqui dentro Peraí Tem um rosto ali? Oh Oxi Peraí O que que é isso aqui, velho? Mano Tem um cara Com um cabo de vassoura aqui Voando Com um celular Tirando o céu Esse aqui significa eu Eu em qualquer momento Da minha vida Eu vou tá lá fazendo story Pro Instagram, velho Fazer o que? Fazer o que? Sou youtuber, né? Youtuber faz isso E agora? Esse aqui Mano É o Né? Eu não vou nem falar Essa palavra aqui Mas vamos ver O que que... Mano, olha Tudo vermelho Nossa, velho Mano, curioso Vocês podem ver Que eu trago aqui Os melhores vídeos Pra vocês, meus queridos Tem essas coisas Olha isso aqui Isso aqui vocês já viram na vida? Nunca viu Por quê? Vocês só vão ver No canal do Chuck E aí Eu tô trazendo pra vocês Essas coisas aqui Em primeira mão Fechou? E é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Só lembrando pra vocês Que a partir de hoje Ó, se vocês apoiarem Se vocês quiserem Né? Porque vocês que mandam no canal Vão sair dois vídeos Por dias aqui no canal Fechou? Então vem todo dia Aqui na hora do almoço Vem na hora do jantar Vem a tarde Sei lá Qualquer hora Que pode sair vídeo no canal Fechou? Um super beijo Um super abraço Um super abraço Tchau